Olá, no Minuto de Fé de hoje o Evangelho é João capítulo 6, versículos 52 a 59. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como este homem pode dar-nos de comer a sua carne. Então Jesus lhe diz, em verdade, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e quem bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É. O capítulo 6 de João fala da Eucaristia. É. Não tem como você viver sem a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É quando nós somos alimentados pelo próprio Senhor. Na missa, pão e vinho transformam-se por um milagre em corpo e sangue do Senhor. Naquele altar do sacrifício. Isso, do sacrifício. Não o sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício agora da nova e eterna aliança. Não o sacrifício que derrama sangue, mas o sacrifício agora que tem o próprio Jesus como cordeiro que é imolado sobre o altar da missa para que depois você possa ter vida, onde você recebendo o seu corpo e seu sangue, você tem parte com esta vida e passa a ser um com Cristo. Veja, se você não vive da Eucaristia, você morre de fome. Se a sua vida não tem a Eucaristia, ela já perdeu sentido. Se nós negligenciamos a missa, é porque nós vivemos como mortos vivos. Quer de novo encontrar a vida? Vá à missa. Comungue e receba o corpo e sangue do Senhor. É vida na sua vida. Amém.